Muita folga, era quinta-feira madrugada, dois homens, provavelmente ali catadores de recicláveis, chegam aqui na Avenida Independência, esquina com a 22, na Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. Um vem, dá aquela olhada, como a gente vê nos vídeos aí, e aí depois, eles juntos chegam, e sim, conseguem furtar a tampa aqui da tubulação telefônica, a gente tá vendo ali dentro vários fios, e é fundo, viu? É fundo, daqui a pouco a gente vai fazer até a medição, aqui pra mostrar o perigo que tá esse negócio. A tampa é igual aquela ali, ó, vou pedir pro André Samu mostrar, olha lá, lá do outro lado da rua, tem uma também. É uma tampa de ferro, uma tampa pesada, por isso aí juntou os dois pra fazer esse furto. Muita falta de vergonha na cara, né? Mas, aconteceu, furtaram. A questão agora é que fica o perigo, porque a gente vê aqui, ó, tá o passeio, é um local muito movimentado, aqui de Aparecida de Goiânia, muita gente idosa, às vezes, né? E até a gente mesmo, né? As pessoas vêm com o celular na mão, olhando, mexendo ali, mandando mensagem, e o perigo tá aqui, né? O Júnior é proprietário de um estabelecimento bem aqui no local, tá complicado isso aqui, né? É complicado, isso aí dá a vez de ser dever da gente, porque isso aí pode cair, você entendeu? Pode morrer, é muito idoso, é com mês de mês, é aposentado recebendo. Como é que faz com isso aqui? Isso aqui é obrigação minha, minha não, de todo mundo, que depois que morrer não adianta. Inclusive, pra gente mostrar, tava com isso aqui, ó. Ele até colocou essa sinalização aqui, um pedaço de pallet, tijolo, até a outra sinalização aqui improvisada que você tinha colocado, o pessoal levou também. Já roubaram três desse pallet, três. O que o cara quer com pallet? Isso aqui é pra localizar, pra ninguém passar e cair dentro do buraco, já roubaram três. Hoje é quarta-feira, amanhã faz uma semana, então esse negócio aqui, esse perigo, tá essa exposição aí, já tem um bom tempo, vocês ficam apreensivos aqui, né? Apreensivo, qualquer hora pode vir uma notícia ruim, que a noite a gente fecha, e já foi comunicado o órgão responsável, eu comuniquei o órgão responsável, já fui cinco vezes pessoalmente, eles viram a costa, mas de quanto que o problema não são deles. É, o pessoal da instituição tem que vir aqui e resolver esse problema, porque depois que acontecer o acidente, pode ser pior. E aqui, como a gente estava falando, não é raso não. Vem cá, o Júnior vai me ajudar aqui? Vamos dar uma de pedreiro aqui, de engenheiro, vamos fazer a medição do buraco. Olha só, Lóris, olha só. Ó, ó, e vai um metro, e vai dois, três metros e... Três e dez, três e quatorze, mais ou menos. Imagine só, Lóris, uma queda de uma altura como essa aqui, a gente está noticiando o problema que tem que ser resolvido, né? Até porque se alguém cair aqui dentro, uma criança, então, numa altura como essa aqui, um idoso, pode ser um problema maior ainda, e aí a gente não quer noticiar isso, a gente quer noticiar o problema e que o problema seja resolvido. E aí, Dom Lóris.